E finalmente chegou a Bíblia King James 1611 com o estudo Roman 6ª edição, atualizadíssima, com subtítulos. Olha que maravilha! Vamos para o review desse material? Roda a vinheta! Oi, oi gente! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Falou de Graça. Flávio Sacramento aqui, o louco das Bíblias por Bíblias, trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a Palavra de Deus. No vídeo de hoje você já sabe, King James 1611 com o estudo Roman da editora BV Books, 6ª edição, material já diferente da 4ª e da 5ª edição, já já você vai ver. Porque antes de eu abrir esse material aqui, eu tenho um recadinho para você que gosta de estudar a Palavra de Deus. O curso Interpretação Bíblica de Gênesis Apocalipse, que conta com 8 módulos que vão trazer base bíblica para poder você se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus. 5 super bônus, onde você pode baixar os comentários bíblicos, concordância bíblica, dicionário, aplicativos para celular e o Descobrindo a Bíblia. Curso completo, mas bônus exclusivo para você. O link de compra eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se você tiver dúvidas, pode me chamar que eu vou ter o maior prazer em te atender. Não perca porque essa oferta é por tempo limitado. Então não se esqueça, deixe seu like se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe aí nas suas mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram. Por falar em Instagram, o meu Instagram está passando aqui agora. Se você quiser me conhecer um pouquinho mais, saber onde eu congrego, quem é a minha família, vai lá no Instagram que eu vou ter o maior prazer em te receber. Link de compra dessa maravilha aqui embaixo na descrição de lá. Não saia desse vídeo sem antes passar na descrição e conferir todos os links que estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Do curso, da Bíblia, também do meu WhatsApp, da comunidade, no Telegram, onde eu aviso a subida de novos vídeos e de promoções. E também do que mais, Flávio? Já falei do Telegram? É, eu acho que eu já falei tudo, né? Então, puxa a cadeira, senta, que lá vem review dessa Bíblia aqui. Vocês amam a King James. Bíblia King James 1611, com o estudo Roman. Essa Bíblia é uma Bíblia da editora BV Books. Sua data de publicação, abril de 2022. As suas dimensões, ela tem 17 centímetros de largura, 24 centímetros de comprimento e 6,2 centímetros de altura. Seu número de páginas, 2.208 páginas, seu peso aproximado é de 2 quilos. O que eu percebi em relação à quarta e quinta edição, é que ela diminuiu um pouquinho, gente, na largura da Bíblia. A altura também, o comprimento também, ela diminuiu um pouquinho de nada. E o peso dela, ela saiu de um peso aí de 2,2 quilos para 2 quilos, fechadinho, 2,48 quilos para essa Bíblia. Eu percebi, foi o que eu notei dessa Bíblia aqui, tá? A capa continua em PU, não é o PU das primeiras edições, porém, porém, eu percebi um pouquinho de melhoria nessa capa da sexta edição. Ela está um pouquinho mais grossa e menos aquele tom assim meio de, eu não sei, cartolina de papelão, tá? Ela ficou um pouquinho melhor essa sexta edição, tá? Continua aqui o PU, hot stamp dourado aqui, ó, baixo relevo, King James, 1611, com estudo Roman. Aqui na lombada, de novo, BKJ 1611, com estudo Roman aqui, BV Books. Aqui atrás, lisa também. Aqui a lateral dela é dourada e ela vem com dois fitilhos, tá? Dois fitilhos aqui para a Bíblia, ok? Avançando aqui, então vamos lá. Avançando aqui, uma folha de rosto. Aqui mais uma folha de rosto e branco aqui, presenteado por data. Se você for presentear a sua Bíblia. Uma coisa que já anotei também, já nessas edições recentes da King James, é que ela veio com várias páginas aqui, com dedicação, matrimônio, acho que batismo também. Resumiram, botaram só mais duas páginas aqui, com o texto de Mateus 19, 26, sagrado matrimônio, registro familiar, BKJ, Bíblia de Estudo, King James, Roman. Aqui a nossa ficha é catalográfica, ó. E aqui ela vem dizendo aqui, ó, edição autorizada. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Abril de 2022, ó. Está bem aqui, ó. Edição autorizada, abril de 2022. 2022, tá? Então está aqui, a sexta edição é abril de 2022. Se tiver, quando você for comprar, vamos supor, irmão Flávio, eu comprei aqui, me venderam, estão me dizendo que essa Bíblia aqui é outubro de 2021. Então não é a sexta edição, outubro de 2021. Você que é aqui inscrito do canal sabe que é a Bíblia da quinta edição da King James. Aqui tem o índice Antigo Testamento, os livros da Bíblia, né? E aqui vem mostrando aqui, ó, toda essa parte de introdutória, Novo Testamento. Até aqui nada de diferente, tudo igualzinho como das outras edições. Livros da Bíblia em ordem alfabética, tá? Introdução à Bíblia de Estudo Roma. Dedique o tempo especial para ler isso aqui. Eu sempre digo isso para vocês. As primeiras páginas são importantes para você entender o projeto da Bíblia, para quem é destinado, o público, né? O propósito. Característica da Bíblia de Estudo Roma, onde ela vai trazer referências cruzadas, notas de estudo, mapas, quadros, estudos de palavras, ilustrações, fotos, introduções, cronologias e artigos. Deixa eu pegar aqui a luva, que eu até esqueci, para mostrar aqui para vocês. Ela continua vindo com essa luvinha aqui, ó. Agora, até a luva eu achei um pouco mais reforçada, tá? Ela continua vindo com essa luva aqui, tá? Ela continua vindo com a mesma luva das versões anteriores. Então, avançando aqui, eu fiz algumas marcações para vocês. As referências cruzadas que estão na coluna central, notas de estudo aqui no rodapé da Bíblia. Aqui ela vai mostrar os mapas, que são bem coloridos. É um ponto, assim, bem positivo para mim. Eu que gosto de estudar com bastante ilustrações, a King James é fera nisso. Quadros, estudos de palavras, onde a gente vai ver aqui esse quadrinho aqui marrom. Então, toda vez que você vê isso, são os estudos de palavras. Grego, hebraico, aramaico. Fotos, ilustrações coloridas, como eu já falei. Introduções vastas aos livros. Cristo no Antigo Testamento, com artigos, né? Aqui os colaboradores da Bíblia de Estudo Roma, o corpo editorial. Os colaboradores das notas de estudo. Se você quiser saber quem foi que comentou as notas de estudo dessa Bíblia, está aqui nessas primeiras páginas, tá? Avançando aqui, eu já quero avançar aqui para não me delongar, não demorar muito aqui mostrando essa Bíblia, porque tem vários vídeos aqui no canal sobre a Bíblia de Estudo Roma. E, Flávio, foi o que mudou da sexta edição para as versões anteriores. Anote, gente, anote. Subtítulos. Pilcro, que vai dizer o início de cada parágrafo. As palavras de Deus, Jesus e o Espírito Santo, em destaque vermelho, tá? São as principais mudanças dessa Bíblia. Essa Bíblia, vale a pena eu ressaltar, porque alguns estavam me perguntando. Ela tem em algumas partes, ou na maioria delas, o texto corrido, que é trazendo assim, fazendo jus ao texto original, os manuscritos originais, tá? Deixa eu avançar para eu ir já para a minha primeira marcação. Aqui ela vai falar sobre a origem e a canonização dos livros do Antigo Testamento. Aqui ela vai trazer um quadro onde fontes e autoria de Gênesis, tá? Do livro de Gênesis, um quadro aqui quase que cronológico aqui, tá? Quem escreveu os livros e quando. Aqui os apócrifos e a Bíblia protestante, onde ele vai explicar essa questão da origem, transmissão e canonização da Bíblia sagrada, como ela surgiu, essa canonização. Deixa eu mostrar aqui para vocês, mais de perto, para vocês verem aqui o que é importante, ó. Os apócrifos e a Bíblia protestante, ó. Tá aqui, um quadro aqui bem informativo, bem legal. Avançando aqui, a gente tem o Antigo Testamento, tá aqui. Gênesis, aqui um texto do livro do Gênesis. O livro do Gênesis é o grande livro dos inícios da Bíblia. É conformidade com o significado dos seus nomes em hebraico e de grego. No princípio, Gênesis de origem, baseado em Gênesis 2.4. O livro nos permite ver o início de uma grande variedade de realidade que moldam a nossa existência diária. E aí vocês querem ver o conteúdo dela? Vamos avançar aqui rapidamente, onde eu chego aqui no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis, ó. Depois da introdução, veja só a quantidade de conteúdo antes de entrar no livro do Gênesis, ó. Ele entrou aqui no livro do Gênesis. Aqui ele vem com autor, bem aqui, ó. Autor, contexto histórico, criação, pacto, pecado, vida humana. Depois ele vem aqui com contribuição à Bíblia, estrutura, o esboço do livro do Gênesis, que é grande, ó. O esboço do livro. E aqui a gente entra no primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. E aqui já de início você já consegue ver o subtítulo dessa Bíblia. Meu irmão Júlio Roberto, o irmão estava me perguntando, mas vem com subtítulos? Sim, meu irmão. Olha eles aqui, ó. Olha o subtítulo aqui, ó. A criação, tá vendo aqui? E aí no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E já aqui embaixo, olha o pilcro aqui, ó. Olha o pilcro bem aqui. Olha o pilcro. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e deixe que separe as águas das águas. Olha que legal. Então qual é a estrutura da Bíblia King James 1611 com o estudo Roma? Ela vai ter a coluna de um lado, coluna do outro aqui, uma coluna central de referências cruzadas e olha o tamanho da nota de estudo dessa Bíblia. Então ela vai trazer muita informação pra você que quer se aprofundar no estudo da palavra de Deus. E eu considero ela bem completa, porque ela vai, ao passo que você vai estudando, ela vai trazendo os mapas, vai trazendo aqui o estudo de palavras, chaves aqui, ó. No grego e no hebraico, deixa eu aproximar pra mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Ela vai, toda vez que você vê esse quadrinho aqui, ela vai trazer o estudo de palavras. Tamanho da letra dessa Bíblia. Muita gente tem me perguntado, Flávio, eu percebi que o tamanho da letra diminuiu. Não. O tamanho da letra continua o mesmo. São 9,5 pontos pro tamanho dessa letra, tá? Continua o mesmo. Agora, o que eu percebi, assim, bem de perto, assim, é a impressão melhorou. Apesar de que o Júnior JB tava me dizendo que a Bíblia dele chegou com o efeito fantasma, que é aquele efeito meio borrado na impressão. Acontece, acontece. Mas o que eu, de fato, tenho percebido é que a impressão ficou mais firme em relação às versões anteriores. O tamanho da letra é de médio pra pequena, tá? Médio pra pequena. Mas tem gente que... Eu preciso usar óculos pra ler, tá? Mas não me incomoda muito, não. Eu afasto um pouquinho mais. Eu afasto um pouquinho mais a Bíblia na hora de ler, ó. O papel também. Eu percebi uma textura um pouquinho mais fina. O que dá um pouco mais de transparência em algumas figuras. E vocês vão notar isso. Ao passo que a gente for passando aqui. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiz algumas marcações. Dá pra ver um pouquinho do outro lado. Mas nada que atrapalhe a sua leitura. Olha mais uma figura aqui. Ó. Mais uma figura aqui, ó. Pinturas da tumba de Cunhotep. Encontrada no cemitério de nobres de Ben-Rin-Hassan. Uma vila na margem leste do rio Nilo. Olha só que maravilha. Bem colorida, né? Mas isso enriquece de um jeito o estudo bíblico, irmãos. Pelo menos eu gosto, né? Eu gosto. Aqui tem uma outra figura aqui, ó. Ó. A arca da aliança. A arca do concerto. Bem colorida. Foi outra coisa que eu percebi também. As cores estão mais fortes. Mais vivas, né? Olha só aqui. A reconstrução do tabernáculo e seu pátio. Mais uma figura aqui. E olha que maravilha, irmãos. O sacerdote. O sacerdote sempre aparece nos revistas aqui do canal, né? Mas é porque é para os irmãos verem a qualidade da imagem aqui, ó. Olha só que maravilha. Ó. Totalmente colorido. Mostrando a indumentária. Cada parte aqui do sacerdote que compunha, né? As vestes do sacerdote. Muito legal. Muito legal mesmo. Sou suspeito que eu amo a King James. Os mapas, ó. São bem coloridos. São grandes. Aí facilita. Porque o mapa já está associado ao tema daquilo que você está estudando. Não precisa você ir lá no final da Bíblia. O irmão Fábio Cássio. Foi Fábio Cássio? Foi irmão Fábio? Foi irmão Fábio. Inscrito aqui do canal. Porque tem dois que eu conheço que conversam comigo. Fábio Queiroz e o Fábio Cássio. Ele disse assim. Ah. Seria bom se ela tivesse concordância. Aí eu disse para ele assim. Ô, meu irmão. A Bíblia já traz tanto recurso que eu acho que já está de bom tamanho. Agora, se coloca mais a concordância. Eu acho que a Bíblia vai virar um pergaminho do mar morto. Haja páginas, hein, gente. Ó. Aqui é mais uma figura. Aqui é a família de Davi. Uma árvore genealógica, né. Um organograma, se assim eu posso dizer. Da árvore genealógica de Davi. Lembrando que ela vem com as palavras de Cristo, Jesus. Em destaque vermelho. E o Espírito Santo, ó. Vermelho aqui também. Em destaque vermelho. E toda a Bíblia é desse jeito, meus irmãos. Os pilcros, como eu falei para vocês. Eles vão mostrar aqui, ó. O início de um parágrafo. Ó o pilcro aqui, ó. Olha aqui. O pezinho de mosca bem aqui, ó. Ó que legal. Então, a Bíblia é toda desse jeito. Quero lembrar para vocês que o link de compra desse material, eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o cupom de desconto também. Olha a imagem aqui de Israel, ó. Jerusalém. Um monte do templo. Olha que maravilha. Muito boa. Muito boa. Já no Novo Testamento também não tem nada de novo. As palavras de Jesus estão em destaque vermelho. Aqui eu separei para vocês também um quadro. Os apóstolos e sua história. O nome aqui, ó. Deles. O sobrenome ou apelido. Olha que coisa interessante. O país. A cidade onde morava. A profissão. Os escritos. O ministério. E a morte. Olha que interessante. Olha. Um bom estudo aí do apostolado, ó. Olha que maravilha. Muito legal, né? A Bíblia é toda desse jeito. Olha. Destaque vermelho. A coluna central de referências cruzadas, ó. Muito boa. Muito legal. Muito legal. Ó. E assim eu finalizo a apresentação dessa belíssima Bíblia. A Bíblia King James 1611 com Estudo Roman. A queridinha aqui do canal. E eu não vou mentir para vocês que eu amo a Bíblia King James, tá? Amo a Bíblia King James Estudo Roman. Uma Bíblia de Spurgeon. A Bíblia de Estudo para Mulheres. Que inclusive em breve eu vou trazer o review aqui para o canal. Não esquece. Se você já tem essa Bíblia, coloca aqui embaixo nos comentários. O que você achou. Se gostou. Se não gostou. Ponto positivo. Ponto negativo. Deixe seu like. Compartilhe suas mídias sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram. Você está me ajudando. Muito obrigado por sua audiência. Por você ficar comigo até aqui. Qualquer dúvida me chama no WhatsApp, tá? Meus irmãos. Fotos. Quer ver mais de perto a Bíblia? Pode me chamar no WhatsApp ou no Instagram. Vou ter o maior prazer em te atender. Eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Review Unbox. Batalha das Bíblias. Flávio News. E tchau, tchau. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E tchau, tchau.